Deixa eu te perguntar o seguinte, você já ouviu falar em gamificação? É uma metodologia muito bacana que já está presente nas escolas aqui de Três Lagoas. E hoje a Carol Beguelini vai mostrar como que funciona e como os professores e alunos estão usando essa técnica para aprimorar o ensino. Vamos lá! Você sabe o que é gamificação? Gamificação é o uso da dinâmica de jogos em qualquer tipo de atividade, inclusive nas atividades escolares. Ela é aplicada com o objetivo de incentivar as pessoas a pensarem em novas formas de resolver situações, estimular o trabalho em grupo e tornar a execução de tarefas algo prazeroso e motivador. E aqui em Três Lagoas, essa metodologia já está sendo aplicada nas escolas. Na Escola Estadual Fernando Corrêa, o professor Nudson Souza Santos promoveu uma atividade com os alunos do ensino médio de forma diferenciada na disciplina de Química. E ele conta como surgiu a ideia. A parte de metodologia eu já aplico faz muito tempo. Então, desde a época da faculdade, eu sempre fui meio agarrado a essa parte de metodologia ativa. Então, eu trabalho desde sala de aula invertida, com aprendizagem baseada em problemas, projetos. Já teve, inclusive, também na escola desde 2019, que é quando eu dou aula aqui, né? E aí agora eu resolvi trabalhar com gamificação. Eu trouxe pra eles um jogo, porque eu percebi que eles estavam meio desmotivados com a disciplina, até porque a gente tem uma aula só agora. Então, aí eu trouxe pra eles um jogo pra contextualizar o ensino de medicamentos. A gente tava trabalhando reações químicas, que são as reações orgânicas, e eu resolvi trazer o jogo pra contextualizar essa parte de injeção de muito medicamento, com a parte de perigos, dosagens e assim por diante. De acordo com uma pesquisa do Comitê da Internet no Brasil, em 2019, 76% dos professores já usavam a tecnologia aliada ao ensino. E a boa utilização da internet está diretamente ligada a uma melhoria da qualidade de ensino. Ela não só ajuda, como ela faz o papel de ensinar eles a aprender a aprender, que é um dos papéis do professor hoje em dia, que é ensinar o aluno a saber pesquisar. Então, como tem conteúdo em todo lugar, a gente não fica mais preocupado em ser o detentor do conhecimento. Então, a gente tá preocupado mais em ensinar eles a saber pesquisar. Então, a tecnologia, ela entra muito nessa parte, pra poder fazer eles entrar num site, por exemplo, e selecionar o conteúdo que realmente faz parte do que ele precisa aprender. Sejamos francos, você certamente já percebeu que o tédio não é algo incomum entre os estudantes, certo? E para atrair a atenção deles é preciso muita criatividade. E com essa metodologia, o professor Nudson acertou em cheio e conquistou os alunos. Trazer a gamificação aliada com a alquimia da química é essencial. Ainda mais nessa era que a gente tá muito tecnológico, né, nas redes sociais, é importante que o professor também se adapte a isso. E trazer, conectar o aluno com a química e trazer uma forma mais diversificada de dar uma aula. Eu achei super importante e super legal essa metodologia que cativou cada vez mais os alunos e não deixou aquela sala de aula engessada, que a química pode avançar cada vez mais. O que mais prendeu a gente foi o uso do game, né, o The Witcher. E através disso a gente pôde entender melhor o conceito da alquimia química e tudo mais. E depois que a gente saiu lá da sala, deu até mais tipo vontade da gente pesquisar mais sobre as plantas medicinais e tudo mais lá. que o professor passou dentro da aula dele lá na sala de vídeo. Além de brilhar os olhos dos alunos e conseguir segurar a atenção durante o momento das aulas, o uso da gamificação traz vários benefícios na aprendizagem, como o desenvolvimento da autonomia, aprimoramento dos resultados dos estudantes, melhora a capacidade de memorização e também estimula o trabalho em equipe. E com o crescimento contínuo da tecnologia na rotina dos brasileiros, a expectativa é que essa metodologia esteja cada vez mais presente nas salas de aula. Tecnologia veio para ficar, né, não tem como a gente pensar que isso não vai acontecer. Então é uma coisa que é muito importante, os alunos estão cobrando isso, eles precisam disso, mas a escola também precisa de ter equipamentos adequados para desenvolver toda essa tecnologia que a gente precisa. A expectativa é grande não só da parte dos professores, mas também dos alunos. Segundo a Rebeca, de 18 anos, e o Leônidas, de 17, que fazem parte da turma do terceiro ano do ensino médio, o uso da tecnologia aliada aos estudos pode trazer grandes benefícios na hora da aprendizagem. Nós já estamos em uma era muito adaptada, praticamente nós nascemos com o celular na mão. Então veja que a adaptação com o celular é muito mais fácil. Então o aluno estar ali com o celular na mão, com a tecnologia aliada, pode auxiliar muito no aprendizado e tornar mais fácil e mais leve. Eu acho que o uso da tecnologia na escola é uma coisa que já deveria ser aplicada há um bom tempo, até porque tecnologia é algo que está muito presente na vida de nós, dos jovens, e o professor trazer esse tipo de técnica para dentro da sala de aula fez com que a gente prendesse mais a atenção e criasse mais vontade de entender sobre o conteúdo em si. A tecnologia é algo que vai revolucionar muito a vida do estudante no futuro. Criatividade é o que não falta para essa galera. Mesmo com as dificuldades que as escolas por muitas vezes enfrentam em relação aos materiais necessários para as mais diversas atividades, o professor Nudson inovou e fez a alegria dos alunos com o que foi possível. O desafio da metodologia é sempre a questão da tecnologia. Então a gente tem esse problema porque nem todas as escolas têm aparato tecnológico para isso. Mas na medida do possível, a gente sempre vai trazendo alguma coisa aqui e outra ali para diversificar a aula. As minhas aulas, inclusive, os meninos falam bastante que de todas as disciplinas, as minhas são sempre as mais diferentes, porque eu geralmente levo eles para o laboratório e normalmente a gente tem esse tipo de aula mais fora da sala. Então a gente traz sempre conteúdo assim. Então na medida do possível, os outros professores vão ter que se adaptar, querendo ou não, porque faz parte da BNCC agora, a introdução de metodologias ativas. E aí vem do suporte da escola também. É uma escola boa, a gente tem bastante suporte para trabalhar com essa parte. Então aqui, pelo menos, a gente não vai ter esse problema tão grande quanto outras escolas. Diante de tudo isso, é inegável reconhecer a importância das inovações tecnológicas no contexto educacional e principalmente no cotidiano de alunos e professores. A tecnologia no ensino oferece uma nova forma de ensinar e aprender, integrando valores e competências nas atividades educacionais. E aos profissionais da escola Fernando Corrêa, nossos parabéns pela iniciativa.